Você já ouviu falar desse jogador, ele foi executado em frente de uma escola. Davi da Silva Pereira, 34 anos, o Caça-Rato, morto a tiros em Ananindeua, na Grande Belém. Câmeras de monitoramento mostraram quando o atleta que pilotava a motocicleta foi perseguido por bandidos armados. Agora, quem tinha a intenção de tirar a vida do Caça-Rato? Vamos ver. Nos vídeos, as lembranças de alguém conhecido pela alegria e pelo talento com a bola. No futebol, Davi da Silva Pereira, de 34 anos, recebeu o apelido de Caça-Rato. Ele já havia atuado pelo Bragantino, onde disputou o Campeonato Paraense e até no Suriname. Uma trajetória de sucesso, com um desfecho marcado pela violência. O atleta foi morto a tiros. Tudo aconteceu por volta de uma e meia da tarde. A vítima, de moto, teria sido surpreendida por criminosos armados. Baleado, o jogador ainda teria tentado se desvencilhar dos autores desse assassinato, mas perdeu o controle da direção, colidiu com a calçada e morreu na hora. Sem se identificar, uma testemunha deu detalhes sobre o homicídio. Foi muito rápido. Foi rápido demais. Em seguida, quando eu escutei o primeiro disparo, que eu olhei para o lado, para a frente, e em seguida foi mais cinco disparos. Quando eu vi o rapaz já debruçou na moto, já foi caído e caiu na calçada. Na cena do crime, familiares precisaram ser amparados por amigos da vítima. Cara, é lamentável. Muito triste mesmo. O coração aqui está apertado, porque a gente sempre estava junto, jogando nossos pelados aí, e ele sempre viajando para o Suriname, em Belém. A gente fica triste. A gente não sabe nem o que foi que aconteceu, cara. O que vocês acham que pode ter acontecido? Ele vinha com uma mudança de comportamento ultimamente, como se estivesse sendo ameaçado ou algo assim? Não. Então, que a gente saiba nada. Era o mesmo de sempre? Sempre. Brincalhão, amigo. Policiais civis e militares estiveram no local. Toda a área foi isolada. Duas câmeras de segurança podem ter flagrado a ação dos assassinos. As imagens foram encaminhadas para a delegacia especializada.